Salve, salve galera! Mais um vídeo começando aqui no canal. Mais um desafio chegando aí pra vocês. E hoje eu vou desafiar o Luan, que já está aqui preparado, a caráter novamente. É, pessoal, você não sabe o que vai acontecer nesse vídeo agora. Serve a gente aí que vocês vão ver aí. E Viviane vai explicar pra vocês aí. Explica pra galerinha ver como é que vai ser esse desafio aí. Sei que me chamou pra fazer esse desafio com ela, gente. Pode ter certeza que todos os vídeos que jogar de receita aqui é com a Viviane. Ela é que me chama pra esse desafio. Vamos ver o que vai dar aí. Vai, Viviane, deixa eu pegar pra galera aí como é que vai ser. Então, galera, o desafio hoje vai ser culinário, de comida de novo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um item aqui. E eu e o Luan vai ter que fazer uma receita, a mesma receita, uma receita com o mesmo produto. E a gente vai ver qual receita vai ficar melhor. Você entendeu, né? Qual prato vai ficar melhor, gente. Se é o meu ou da Viviane. É claro que nos comentários vocês vão deixar aí, né? Deixam nos comentários aí o que vocês acharam do prato meu e da Viviane. Isso. Não é não, Viviane? Então, galera, vamos ver quem usa mais a criatividade. E hoje a gente vai ter várias receitas assim, né, Luan? Vários desafios assim. Isso aí, gente. E vamos mostrar pra vocês aqui. Mas, pra começar, a gente escolheu um item bem facinho pra poder testar a criatividade. É, pessoal. Bem facinho mesmo, fácil de fazer, pra não dar B.O. aqui, nós... Então... Vai ter o ovo também. Claro. E a gente vai ter os mesmos ingredientes pra fazer o nosso ovo, ó. É. Aqui tem queijo, tem cheiro verde, tem orégano, isso aqui é negócio de... coisa? De fazer bolo, mas é orégano que tem aí dentro, não pode fazer comercial. Fermento de bolo. Mas é orégano que tem aqui dentro. Margarina. Tem margarina, tem sal. Sal. Ele tem que fazer o prato dele, eu fazer o meu prato, só com esses itens de pouquinho aqui. E tem que fazer um prato maneiro e bonito. Topzaço. Bora lá, galera. Quem vai começar a beber? Nós dois juntos. Nós dois juntos. Ah, é, pessoal. Nós dois juntos aí, vamos começar aí. E bora que bora. Quem será que vai ganhar? Quem será, galera? Deixa nos comentários. Hã? Você já tem um prato pensado aí na sua cabeça? O que você vai fazer? Ah, vou fazer um langolêcho aqui, né? Alguma coisa aqui eu vou fazer aqui. Vamos lá, já tô criando mais ideia aqui, vamos ver se vai dar certo aí. Vamos ver. Vamos ver quem vai usar mais a criatividade. Vamos ver o que vai usar. A gente tem que usar só isso aqui pra fazer um prato, né? Só. Você só vai usar só esses itens aqui, não pode usar mais nada diferente. Tem que fazer um pratinho gostoso. Bem saboroso. Bem saboroso. Bora lá? Agora partiu então começar. Partiu! Sulu! Super charfat. Tem que ir e lá���ras, né? Comprar? Comprar! TAM! O Zinho vai ter as quatro, meu irmão? Vai bater, vai bater. Já tem o nome do seu prato? É. Qual? Pode falar? Pode falar no final. Vai bater. Vai bater. Pode falar? Pode falar no final. Vai bater. Vai bater. Pode falar no final. Vai bater. Vai bater. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 璇ese. melete atropelado, mas tá gostoso Top, ae Bom Bom, desafio cumprido Bom gente, agora é vocês que vão votar Vamos ver quem ganhou esse prato aí Deixa nos comentários aí Quem fez o melhor prato, né Vivi Isso aí gente Escolhem qual foi o melhor prato Se foi o meu ou qual queijo Ou se foi o melete atropelado do Luan Isso aí, tá pessoal? Se gostou, comenta, compartilha Tamo junto e até a próxima Valeu! TURNIT